Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 6 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas terá novamente radares em ruas e avenidas. O prazo para regularização do título de eleitor encerra-se nesta quarta-feira. Polícia Federal incinera duas toneladas de drogas em Três Lagoas. Torneio de pesca atrai pescadores de diversas regiões do Brasil. O Imaçu lança edital de concurso com vagas para Três Lagoas. A Electro irá se reunir com empresas de internet para discutir fiação pendurada e soltas na rede de energia em Três Lagoas. A terceira gincana da promoção A Casa dos Sonhos é realizada e A Casa do Trabalhador realiza hoje feirão de emprego. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar, Ana, daqui a pouco de acidentes de trânsito, motociclista em estado grave após ser atropelado por carro. Carro esse que o motorista fugiu sem prestar socorro. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Uma ótima semana a todos. Hoje eu trago uma reportagem sobre o aumento no número de atendimentos médicos e internações causadas por doenças respiratórias aqui em Três Lagoas. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Combinado. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, vamos falar desta academia novinha que está sendo entregue para os alunos da APAI. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá para você que acompanha o RCN Notícias. Uma igreja evangélica aqui de Três Lagoas foi alvo de furto. O prejuízo é de quase 60 mil reais. Já já eu trago todas as informações sobre este assunto. Está aí já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta segunda-feira. Seis horas e trinta e quatro minutos, agora seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A semana inicia com tempo estável na região oeste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, o céu fica ensolarado e não há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 36. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 36 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 21 e máxima de 35. Inocência tem mínima de 21 graus e a máxima de 34. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 36. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Olha, aqui está uma beleza, né? 21 graus é a temperatura neste momento aqui, começando a segunda-feira. Mas não dá para esquecer de maneira nenhuma do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? É incrível. A gente está aqui num tempo estável e lá está aquela coisa, aquela chuva, né? Muita gente desabrigada. Mais de 270 municípios no estado sofrendo com inundação. É muito triste mesmo a situação do Rio Grande do Sul e muitas pessoas colaborando também com o estado, né? Porto de Bombeiros, governo federal, mas é uma tristeza a gente ver o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, né? Por conta das temperaturas, né? Meio ambiente dando sinais aí de que algo realmente precisa ser feito, viu? Verdade. E vamos abrir a janela aqui para o céu aqui de Três Lagoas, que está aí, ele reinando absoluto nessa manhã de segunda-feira aí. Um solzão daquele, Ana. Tempo limpo, né? Sem nuvens. Aqui não vai ter chuva, né? Não. Aqui não tem previsão de chuva, não, viu? Tem previsão de muito calor para esta segunda-feira. A semana, com previsão de tempo quente em Mato Grosso do Sul, as temperaturas devem passar dos 30 graus. A onda de calor deve permanecer sobre o estado até o fim desta semana. A meteorologia explica, né, que a onda de calor se caracteriza por registrar temperaturas 5 graus acima da média para o período de 5 ou mais dias consecutivos. A capital, Campo Grande, hoje amanheceu com mínima de 22, mas a máxima vai chegar aos 32 graus lá em Campo Grande. Aqui para Três Lagoas, né, a máxima, então, nós podemos ter aí 34 graus registrado, hoje a máxima, hoje aqui no nosso município. Começa, sim, com temperatura agradável, temperatura amena, mas ao longo do dia os termômetros sobem, né? E vai ser muito calor, gente, muito calor mesmo. Ao longo desta semana, a previsão é de que a partir do dia 9 de maio é que começa a dar uma melhorada, mas até o final de semana vai ser de calorão e a partir da próxima semana a gente deve ter um pouquinho, uma queda nessa temperatura para amenizar esta onda de calor que atinge todo o Mato Grosso do Sul, muito quente mesmo. Se hidrate, tome bastante água, se proteja, evite exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia porque promete ser uma semana de muito calor aqui em Três Lagoas e em todo o estado. Seis horas e trinta e oito minutos agora, seis e trinta e oito. Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo vai trazer para a gente as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. E a gente já começa falando a respeito de acidentes de trânsito. Infelizmente, a gente tem falado aqui diariamente de muitos acidentes registrados em Três Lagoas. A cidade registra praticamente todos os dias um acidente de trânsito e muitas vezes acidentes graves, como aconteceu neste final de semana. Um homem ficou gravemente ferido após o carro bater em sua moto e um homem que fugiu ainda sem prestar socorro. Luiz Neto, bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Fugiu, Ana. De acordo com as informações das testemunhas que presenciaram o acidente, A vítima de 19 anos estava participando de um show em uma casa noturna na Avenida Clodoaldo Garcia, ali no bairro Santos Dumont, quando deixou o local, montou-o na sua moto e tentou sair em direção ao centro. Nesse momento, o motorista de um carro Volkswagen Gol de cor prata teria colidido violentamente na traseira da moto, arremessando essa moto a mais de 20 metros de distância. Moto essa que foi parar após bater na traseira de um carro estacionado, quase no cruzamento da Clodoaldo Garcia, com a rua Tiradentes. A vítima de 19 anos acabou tendo fratura na perna esquerda, cortes na perna direita, além de várias lesões no corpo e na face, aonde a vítima acabou ficando inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgêncio Samu foi chamado no local, aonde a vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada às pressas para o hospital auxiliadora. Os policiais militares foram até o local acompanhar o trabalho de resgate, aonde foi conversado com as testemunhas que apontaram que o motorista do carro nem sequer parou, simplesmente após a colisão acelerou e foi embora. Ninguém conseguiu anotar a placa do veículo e a polícia civil que vai ficar à frente dessa investigação a partir dessa segunda-feira, que é a terceira DP, já procura por imagens de circuito interno das lojas que tem ali dos comércios em volta para tentar identificar esse carro e identificar o motorista para que o mesmo responda pela omissão de socorro e a lesão corporal. Após dar entrada no hospital auxiliadora, em estado gravíssimo, por volta de 3 horas e 40 minutos da madrugada de domingo, a vítima de 19 anos foi levada em situação de urgência para Santa Casa de Campo Grande, onde cega a espera de cirurgia e também de recuperação para deixar esse estado grave a qual se encontra. Familiares foram para as redes sociais para pedir oração para o Samuel Fonseca, que é essa vítima, para que o mesmo consiga deixar essa situação a qual se encontra no momento e assim a família consiga ter um pouco mais de esperança após ele ter uma evolução no quadro clínico, Ana. Nossa, muito triste e lamentável, né, Alfredo? Na última sexta-feira, inclusive, nós falamos aqui, conversamos ao vivo com a coordenadora do setor de educação no trânsito e a gente falava justamente sobre o trânsito de Três Lagoas, mais de 200 acidentes já registrados neste ano aqui na cidade, cinco mortos. O ano passado, 17 pessoas perderam a vida no trânsito aqui em Três Lagoas. Está um trânsito violento e não dá para falar que é por falta de sinalização, por falta de campanhas educativas, né? Pelo contrário, a gente tem mostrado aí tantas campanhas que o departamento tem realizado, é a questão da conscientização mesmo por parte dos motoristas. É muita imprudência no trânsito de Três Lagoas. Infelizmente, muitos motoristas não respeitam o limite de velocidade, não respeitam a sinalização, causam acidentes por pura imprudência. E aí, nesse caso aí, o motorista fugiu, não prestou socorro, o que agrava ainda mais a situação, né, Alfredo? É, Ana, infelizmente é um problema rotineiro que está tendo em Três Lagoas, que é a causa dos acidentes e a pessoa que causou fugir. Esse não foi o primeiro. Na semana, tivemos outros dois ou três acidentes, Ana, não tão graves, mas que os autores aí dos acidentes acabaram fugindo, se evadindo do local. Alguns, até mesmo a vítima, se levanta por conta de alguns problemas documentais do veículo, monta no veículo, ou a moto, ou a bicicleta elétrica e vai embora. Infelizmente, está sendo um problema rotineiro em Três Lagoas. E após, como eu estava ali cobrindo esse acidente, eu passei a madrugada na rua, acompanhando a viatura de polícias militares, e depois de sair desse acidente, fui para cá escrever a notícia, editar algumas imagens, e de lá, voltei para a Cultura FM, onde apresentei um programa no domingo, e foi flagrancialmente notório a falta de respeito no trânsito. De todos os semáforos que eu passei na manhã de domingo, entre as 6h30 até as 6h45 para chegar nos estúdios da Cultura FM, nenhum carro respeitou a sinalização vermelha dos cruzamentos a qual passei. Alguns deles, por poucos ciclistas, não acabaram sendo atropelados. Infelizmente, a gente vê que o respeito às leis de trânsito caiu por terra. Muitos, a maioria dos condutores, não estão respeitando, e seja ele, bicicleta, motocicleta, veículos como carro, caminhonetes, caminhões, infelizmente, acabaram perdendo o respeito pelas regras de trânsito e também pelos outros cidadãos que compartilham com o mundo do trânsito, que necessitam do trânsito, sem se importar das causas e as consequências que vai ser devido a essa irresponsabilidade. Infelizmente, Ana, iremos precisar de um trabalho um pouco mais pesado e um pouco mais árduo das autoridades por conta da falta de responsabilidade de muitos no trânsito, Ana. Com certeza, Alfredo Neto, com certeza. E é por isso que o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas já está adotando novas medidas para tentar coibir justamente essas infrações de trânsito. Olha só, Alfredo, a gente fala agora a respeito de radares, viu? Porque Três Lagoas terá novamente radares em ruas e avenidas, viu, gente? É isso mesmo. Três Lagoas terá novamente radares em ruas e avenidas. À medida, ela visa reduzir essas infrações de trânsito que vêm acontecendo na cidade com muita frequência. Acompanhe a reportagem. A Prefeitura de Três Lagoas e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, DETRAMS, vão instalar oito radares em ruas e avenidas da cidade. Para isso, será assinado um convênio com a empresa que irá instalar e administrar os equipamentos. Os dispositivos de segurança serão instalados devido à quantidade de acidentes registrados no trânsito de Três Lagoas, segundo o secretário-geral da Prefeitura, Gil Alexandre. E também com o governo do estado, nós temos a previsão de colocação de radares. Claro que são, inicialmente, não são muitos os radares, até para nós verificarmos, até a própria população se adequa a essa questão dos radares, mas eu posso te adiantar que muitos são pedidos da própria comunidade mesmo para que, em alguns trechos onde tem escolas, onde tem alguns órgãos públicos, sejam instalados, para que o condutor venha a diminuir a velocidade dos veículos. Três Lagoas chegou a ter radares e também lombadas eletrônicas. Entretanto, em 2019, foram desativados por falta de convênio entre o DETRAM e a empresa responsável pela operação dos equipamentos, mas agora, diante da quantidade de acidentes, o município, em parceria com o DETRAM, vai instalar novamente novos dispositivos de segurança. Nós temos, já com a previsão, através de alguns estudos que nós fizemos, em oito pontos aqui do município. Depois que nós sentamos com toda a equipe de engenheiros, com o nosso próprio prefeito, Ângelo Guerreiro, colocando ele à par da situação, essa conversação também com o DETRAM, com o diretor-geral, com o Rudel, e aí a empresa já veio aqui entre as Lagoas. Além de nós, da nossa equipe, fazer esse estudo, também tem que ter o estudo técnico da própria empresa, para ver se comporta nos pontos que foram elencados. Então, nós estamos dentro dessa tratativa. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, segundo o batalhão da Polícia Militar, registrou cerca de 200 acidentes de trânsito, com cinco mortes. Diariamente, acidentes são registrados em ruas e avenidas de Três Lagoas. Em alguns casos, nem entram para as estatísticas da Polícia Militar, que só comparece às ocorrências quando tem vítimas. Muitas das vezes, os envolvidos acabam nem registrando o boletim de ocorrência. Segundo Gil Alexandre, só serão multados quem infringir a legislação. É, o equipamento, na verdade, é um acessório a mais para ajudar no trânsito. Porque não quer dizer que está ali o equipamento, ele está ali para multar. Não, ali é só para que ele mantenha a velocidade dentro da via. É claro que aí, se ele pegar e arriscar passar com uma velocidade maior, é ele que vai estar infringindo ali a questão do trânsito. Então, não vai ser a prefeitura que está se impondo. Não, tem um limite de velocidade. Quando se ultrapassa os limites, fica a mercê. É isso, né, gente? Muitas pessoas criticam esses radares, esses dispositivos de segurança, mas é o que o secretário disse, né? Só vai ser multado quem não respeitar a legislação, quem não respeitar o limite de velocidade permitido naquela via. A gente acabou de mostrar aí na reportagem do Alfredo Neto, na participação do Alfredo, este final de semana mais um acidente de trânsito com uma pessoa gravíssima. O motociclista está internado em estado grave no hospital auxiliadora após a moto dele colidir com um veículo. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro e esse motociclista está internado no hospital em estado gravíssimo. É justamente por conta disso, gente, que faz com que as autoridades, os órgãos ligados ao trânsito adotem essas medidas para a instalação de radares, dispositivos de segurança, porque, infelizmente, muitos condutores não respeitam as leis de trânsito. Andam em alta velocidade, não respeitam o sinal, o semáforo, passam no semáforo aí fechado, causando acidentes de trânsito, colocando em risco a vida não só dele, mas de outras pessoas também. É por isso, então, que Três Lagoas terá mais oito radares instalados em pontos estratégicos aqui de Três Lagoas. E eu quero saber, inclusive, a sua opinião. Você que está na audiência do RCN Notícias, o que acha desses radares que serão instalados aqui na cidade? Você concorda ou não? Como que você avalia o trânsito em Três Lagoas? Participe com a gente através do 3509-7500, 3509-7500, ou através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Você pode participar, dar a sua opinião a respeito dos assuntos que estamos abordando. E hoje a gente quer saber a sua opinião a respeito desses radares e a respeito do trânsito de Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e um minutos agora, seis e cinquenta e um. E olha só, gente, nem igreja os ladrões estão perdoando em Três Lagoas. Uma igreja evangélica aqui de Três Lagoas teve um prejuízo de 60 mil reais após ser arrombada, gente. Vários produtos foram furtados desta igreja. O repórter Sidney Cardoso tem as informações pra gente. Infelizmente, Três Lagoas registrou mais um caso de furto. E dessa vez, o alvo foi uma igreja evangélica, a Igreja Batista Nova Aliança, que fica aqui no bairro Vila Nova. Estou aqui com o apóstolo Ivanildo, que vai falar como esse fato aconteceu. Apóstolo, como ocorreu esse momento aí do furto? Olha, nós estamos aqui numa semana de oração. Ontem tivemos o nosso culto normalmente, sempre terminando pelas oito e meia da noite. O pessoal da organização também decidiu organizar a igreja, já deixar tudo, como eles sempre estão lavando a igreja. Acabou que saindo daqui quase uma e meia da manhã. E hoje de manhã, quando um dos pastores chegou ao templo, percebeu que a porta só estava encostada. E não percebeu os cadeados, as trancas não estavam. E à medida que eles foram adentrando ao templo, eles foram percebendo que alguém tinha evadido o templo. E aí até que começaram a observar e perceberam que nós fomos roubados nesta noite. O que se sabe, o que já foi levado aqui? Olha, foram aparelhagens de som, enfim, eles deixaram só as caixas, porque as caixas ficam difíceis de acesso, que estão no alto. Mas levaram mesa de som, microfones, equalizadores, enfim. Eu não tenho muito domínio do nome desses aparelhos, mas levaram todos os aparelhos. Inclusive, o pessoal imagina que tenha levado numa caminhonete, em algum carro assim, de utilitário, porque não caberia nem num carro normal para poder levar, né? Num porta-mala. Mas levaram toda a questão de som. entraram também para tentar roubar cofres, essas coisas, arrombaram o cofre também, né? Porque tem algumas coisas de valores que são guardadas de microfones, enfim, que são coisas de valores mais elevados. E ficaram bem à vontade. Eu acredito que eles passaram quase que duas, três horas ou mais, né, para poder levar o que levou. Já foi registrado o boletim de ocorrência? A polícia já se fez presente aqui? Não, sim. Nós fomos muito bem atendidos pela polícia civil, que já, assim que fizemos o contato, já vieram de imediato, né? Veio a perícia, já estão tomando as imagens, né, das vizinhanças aqui. E eu acredito que muito em breve eles vão chegar a... vão elucidar esse caso, né? Eles têm muitas informações, têm muitas evidências, e, inclusive, né, inclusive os vídeos, né, da vizinhança, que tem o pessoal da escola, aqui da rua, né, dos nossos vizinhos. E eles estão usando essas imagens para poder chegar até o pessoal que adentrou, né, para furtar o templo nessa madrugada. Essa é a primeira vez que acontece um caso desse aqui na igreja? Dessa natureza, sim. Quando nós temos aqui os anexos, né, sempre já roubaram lá o padrão, que isso é meio que normal, que em Três Lagoas, né, o pessoal rouba o padrão elétrico, né, eles vão ali e tiram os fios, até que a gente tomou providência, melhorou a segurança lá, e agora eles não conseguem mais roubar lá. Então, nessa natureza, assim, de entrar aqui dentro, de pegar a aparelhagem, né, foi a primeira vez. E a gente, quem está assistindo agora, se souber alguma evidência, pode nos procurar, né, a gente vai manter o sigilo, entendeu, das informações, da identidade das pessoas. Se alguém souber de alguma informação, a Polícia Civil, né, pede para que as pessoas possam manifestar e, com certeza, a gente vai manter a identidade em segredo, né, de alguém que souber de alguma situação, que possa levar as pessoas que cometeram esse delito. E agora, quais medidas a igreja vai tomar aí para tentar evitar que isso aconteça novamente? É, vamos melhorar a segurança, né, tem que melhorar as trancas, enfim, não tem que melhorar, né, a gente está procurando, já tomando todas as providências de melhorias, né, e a gente tem as câmeras também, vamos aumentar, né, as câmeras de segurança, enfim, a gente vai melhorar a segurança, com certeza, para a gente poder evitar, uma vez que é difícil você prever, o ladrão, ele tem todo o tempo, ele tem, né, todas as estratégias, né, sabe como fazer, infelizmente, mas a gente precisa dificultar o máximo e nós vamos dificultar mais ainda. Tá bom, ok, obrigado, apóstolo. É isso, infelizmente, mais um caso de furto em Três Lagoas. Volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Sidney, olha aí, gente, que absurdo, nem igreja os ladrões estão perdoando, em prejuízo de 60 mil reais para esta igreja aqui do bairro Vila Nova. Lamentável, viu, gente? Se você souber de algo, viu, do paradeiro, desses produtos, objetos que foram furtados desta igreja, entre em contato com a polícia, ligue 190, não precisa se identificar. Lembrando que receptação é crime, tá? Quem compra é crime, quem compra produtos furtados. Então, cuidado com o que você compra, cuidado com o que é oferecido aí no mercado. Seis horas e cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis. O Eder Chimizu, ele diz, olha, perderam totalmente o pudor e o temor a Deus. A nossa sociedade está corrompida e perdida. Obrigada, viu, Eder, pela tua participação. Aqui, através do Facebook do JP News, Evanir Koff, diz, Três Lagoas tem um trânsito maluco, tem que ter os critérios em relação à colocação de radares. Abraços, obrigada. O Sérgio Ferreira diz, Bom dia, Ana. Olha, eu acho que tem que ter mesmo lombada eletrônica, principalmente na Antônio Estevão Leal, onde os motoristas não respeitam, né? A minha mãe mora lá e eu tenho acompanhado o movimento. É demais, fora os acidentes que acontecem. É verdade. A rua Antônio Estevão Leal tem um movimento muito intenso. Muitos veículos trafegam diariamente por esta rua. É uma rua simples. A gente já falou aqui sobre a necessidade da rua Antônio Estevão Leal ser transformada em uma única, porque é uma rua estreita, tem um movimento muito intenso e muitos acidentes têm sido registrados aí nesta rua. E o Sérgio Ferreira concordando com a instalação dos radares. Não são lombadas, tá, gente? São radares, aqueles pardalzinhos, são esses que serão instalados em pontos estratégicos aqui de Três Lagoas. Também eu quero agradecer aqui a audiência do... Quem mandou o recadinho pra gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC, da Margarete de Lourdes, né? Ela diz, olha, Três Lagoas já passou do limite, o trânsito está infernal. O Ortiga Saron diz, bom dia, Ana e equipe, o trânsito de Três Lagoas está caótico, precisamos de mais semáforos urgentes, está muito difícil circular no trânsito de Três Lagoas. Obrigada, viu, Orteago, pela tua participação. Na verdade, acho que semáforos tem bastante, né? Três Lagoas até instalou, acho que até demais semáforos, quebra-molas. Às vezes se faz necessário porque, infelizmente, as pessoas não acabam respeitando. Mas é uma cidade que tem muitos quebra-molas, muitos semáforos. O que precisa haver mesmo é, enfim, medidas pra punir quem não respeita, porque campanhas educativas têm sido realizadas, talvez esses radares ajudem melhor em alguns pontos, mas passou também o local em que tem esses radares, as pessoas continuam andando em alta velocidade, não respeitando a sinalização, tem que haver mesmo é consciência de cada um. Enquanto não tiver conscientização, enquanto as pessoas não se conscientizarem que o trânsito mata, que deixa as pessoas com sequelas, uma série de situações, de nada, nenhum dispositivo resolve, né? Tem que haver conscientização por parte de cada um. Seis horas e cinquenta e nove minutos agora, seis e cinquenta e nove. Antônio Luiz, hoje tem sorteio, porque nós vamos ter agora neste mês mais um evento Café com Negócios e a gente vai fazer o sorteio hoje de mais dois pares de ingressos? Isso mesmo, Ana. Dia quinze agora, quinze de maio, às sete horas da manhã, tem esse evento sensacional, onde vão estar participando aí a Carla Jorge, a Vandressa Borges e serão mediados pelo Márcio Viegas. O evento chama Café com Negócios, ou seja, tem um café delicioso e também deliciosas informações sobre o mundo dos negócios compartilhadas no dia quinze de maio, a partir das sete da manhã no Papilom Buffet. Você pode participar, inclusive, de graça, na faixa aqui, por conta do RCN Notícias. é só mandar aí a palavra café no 3509-7500 e no finalzinho do programa a gente vai estar sorteando pra você um par de convites. Café com Negócios, é legal isso aí, né, Ana? Exatamente, é um evento muito bacana, tem atraído, reunido várias pessoas, empresários, empreendedores, e se você quer participar, conhecer um pouquinho mais sobre esses assuntos que serão abordados, manda seu recadinho aqui pra gente, é só mandar a palavra café para o 3509-7500 no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio, então, de um par de ingressos pra você, tá bom? Sete horas em ponto, eu quero agradecer aqui a audiência da Adelita Guedes também, né, Adelita? Ela diz, olha, bom dia, Ana Cristina, o motoqueiro bateu no meu carro ao invadir a pista que eu estava transitando na esquina das ruas Antônio de Barros Guerra com a rua Bernardino Antônio Leite. Eu parei o carro para socorrê-lo e ele simplesmente levantou a moto e fugiu. Fiquei com um prejuízo de 2.500 reais para consertar o meu carro. Essa esquina já teve vários acidentes por pura imprudência. Lamentável, né, gente? Infelizmente, o trânsito em Três Lagoas está muito complicado mesmo, muito caótico, não por falta de sinalização, viu, gente? Mas por falta, mas por imprudência mesmo das pessoas que andam no trânsito da cidade. Sete horas e um minuto, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cipiadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Orinto Mancini 3.565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCart, os usuários têm diversos benefícios sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. gerando economia, agilidade e segurança. SimCart, tudo por você! Fale com a SimCart. Wats 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. no dia 15 de maio às sete da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes e Sebrae A Força do Empreendedorismo Brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas e Grupo ICN Juntos a gente faz a diferença. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto, apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 RCN Notícias 7 horas e 5 minutos agora 7 e 5 Bom dia para você que está na audiência do RCN Notícias Muito obrigada pela tua companhia você que está acompanhando pela TVC pela Rádio Cultura FM ou pelas nossas redes sociais muito obrigada mesmo pela sua audiência vamos agora com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial a gente fala agora de violência doméstica que é outra ocorrência que também todos os dias tem registro em Três Lagoas hein Alfredo é com você é Ana para ir para a cama para ambos dormirem a mulher disse que não iria se deitar que não estava com sono iria utilizar a parte da tarde o restante da parte da tarde para estudar para uma prova que iria fazer essa semana o homem teria se irritado passado a quebrar os móveis da casa e agredir a mulher puxá-la pelo cabelo e chutá-la dentro do banheiro da casa a mulher começou a gritar por socorro o homem teria se apoderado do celular dela para impedir que a mesma ligasse para a polícia mas ao perceber que vizinhos teriam ligado para a polícia militar o homem fugiu do local a mulher acompanhou os policiais militares até a DEPAC onde a mesma decidiu fazer o boletim de ocorrência e disse que gostaria de ter a medida protetiva contra o homem que segundo ela teria ameaçado antes de fugir dito que se ele fosse preso assim que saísse da cadeia a mataria agora a DEM vai assumir o caso aonde esse homem vai ser caçado intimado para poder prestar esclarecimento sobre as as agressões e também a ameaça praticado contra a companheira e esse não foi o único caso na noite de sábado tivemos uma ocorrência onde a polícia militar foi chamada para comparecer no hospital auxiliadora aonde ambos na ocasião acabaram lesionados mulher e homem que acabaram discutindo se agredindo com cabos de vassoura e também com facas no hospital para os policiais militares o homem relatou que teria se defendido da mulher que estaria com uma faca e utilizado um pedaço de madeira para poder desarmá-la e assim deixar de ser agredido e que a briga teria começado por conta dela para os policiais a mulher disse que estaria apanhando do marido com o cabo de vassoura e teria se apoderado da faca para tentar se defender ambos foram levados para a delegacia onde foi feito o boletim de ocorrência de lesão corporal e de agressão mútua e será investigado pela DAM a delegacia de atendimento a mulher de acordo com informações dos policiais que atenderam a ocorrência nenhuma das vítimas tiveram lesões graves e após receberem atendimento médico e receberem alta foram levados para a delegacia onde prestar esclarecimentos e foram liberados posteriormente Ana Tá certo Alfredo Obrigada viu pela tua participação Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas ainda falando em polícia gente a Polícia Federal de Três Lagoas incinerou na manhã do último sábado aproximadamente duas toneladas de drogas aqui em Três Lagoas a carga de entorpecentes de entorpecentes sendo 1,8 toneladas de cocaína e o restante de outras drogas como maconha rachixe foi escoltada por equipes de policiais federais esta ação foi autorizada pela justiça e verificada pelo Ministério Público e acompanhada pela vigilância sanitária as drogas incineradas correspondem às apreensões feitas pela Polícia Federal em Três Lagoas no último semestre 7 horas e 9 minutos 7 e 9 neste final de semana Três Lagoas ficou bastante movimentada foi realizado o 13º torneio de pesca esportiva de Três Lagoas que foi um sucesso na última pesca a competição atraiu centenas de pescadores de diversas regiões do Brasil a reportagem é do Israel Espíndola o sábado começou cedo para os competidores que participaram do 13º torneio de pesca esportiva de Três Lagoas mas antes vale ressaltar que cada equipe precisava retirar a régua de medição às 7 horas em ponto foi dado a largada onde centenas de pescadores embarcados partiram pelo rio Sucuriú e no rio Paraná em busca de um belo exemplar equipes formadas por amigos parentes e até mesmo casal esse é o diferencial deste torneio que a cada ano atrai cada vez mais famílias e a presença das mulheres o Edivaldo é casado com a Soraia eles são do interior de São Paulo é a primeira vez que vem a Três Lagoas para competir ele se diz um apaixonado pela pesca tanto é que ensinou a esposa amar este esporte com certeza a pescaria ela traz tranquilidade lazer e a gente estamos juntos ela não tinha esse hábito como estar junto comigo passou ter o hábito gostar a primeira vez que a gente estamos vindo aqui gostamos se Deus quiser o ano que vem a gente volta de novo e a gente vai participando por gosto mesmo da pesca já para a Soraia ela descobriu como a pesca faz bem para o emocional e também para o casal é uma delícia a gente participa de vários campeonatos em todos os municípios que a gente pode ir e eu estou gostando porque eu nunca fui para pescar nunca gostei de entrar dentro do rio e ao lado dele eu aprendi esse novo gosto esse prazer de você estar num ambiente muito gostoso onde você pode estar construindo amigos conhecendo pessoas e participando a cada edição do torneio de pesca aumenta o número de participantes nesta edição recorde mais de 970 competidores e são pescadores de diversas regiões do Brasil vale frisar que a competição é no estilo pesca e solte de acordo com os organizadores nesta 13ª edição contou com competidores de diversas regiões do Brasil até uma equipe veio da Bahia o Júnior Dias é daqui perto de Marília trouxe o sobrinho e um amigo para pescar ele nos contou que esteve ano passado gostou do evento e resolveu voltar a expectativa é boa nós temos o trio daqui a pouco nós já fomos ontem dar uma aquecida mas já marcamos com eles para as 9 horas a gente começar a pegar os bichos o que você está achando do torneio? maravilhoso nós tivemos aqui ano passado esse ano estamos de volta hoje está um pouco melhor do que o outro então cada ano que passa está melhorando mais barcos bastante gente legal bacana torneio de pesca esportiva de três lagoas tem sido um sucesso todos os anos contribuiu positivamente para a divulgação de todo o potencial turístico da cidade que é cercada pelos rios Paraná e Sucuriú além de ser um incremento para o aquecimento da economia local e o que dizer dos prêmios que são sorteados aos competidores barcos, motores são mais de 200 mil reais em prêmios o jornalista fotográfico especializado em pesca Lester Scalon participa do evento desde a primeira edição para ele Três Lagoas é a maior competição de pesca do Brasil bom, eu sou muito suspeito para falar que eu sou padrinho do evento o Stene me conheceu lá no evento São Simão e foi um incentivo para ele começar a fazer o evento aqui em Três Lagoas e eles fundaram a associação já tinham fundado a associação e começaram o evento o evento pequeno nós viemos aqui no começo fizemos uma reportagem na revista Pesca Companhia o que normalmente dá um upgrade uma alavancada no evento e trabalho cara né Três Lagoas tem uma equipe de pessoas que se dedicam que são apaixonadas pela pesca né que se dedicaram e está aí um evento grandioso desse um dos maiores eventos do país um dos eventos mais bem organizados do país e sempre melhorando né é aquele ditado né pra trás nem pra tomar impulso né eu brinco com eles ó a moçada pra trás nem pra tomar impulso sempre pra frente e graças a Deus a turma está unida e Três Lagoas está de parabéns porque hoje Três Lagoas nesse mundo da pesca esportiva que ela não existia hoje é conhecida no Brasil todo né foram três dias de pesca com show todas as noites o torneio nem bem tinha terminado e a comissão organizadora já está preocupada com a décima quarta edição que acontece em dois mil e vinte e cinco e a promessa é que o evento seja muito maior é felizmente estamos recebendo aqui novecentos e setenta e dois competidores são trezentos e trinta e seis equipes nós encerramos as inscrições bem antes do limite do tempo que a gente tinha estipulado justamente por atingir essa meta nos dois dias de show de portões abertos ao público a frequência foi muito grande atendemos todo mundo muito bem até o momento não tivemos reclamações pelo contrário só elogio então o balanço da nossa parte é positivo é claro que um detalhe ou outro sempre vai ter para a gente fazer um ajuste para o ano que vem nós estamos prontos para fazer esse trabalho muito bacana né parabéns ao Bruno Maioli e ao Murilo Camilo ficaram em primeiro lugar no torneio né é um torneio que reuniu aí muitas pessoas novecentos e setenta e duas novecentos e setenta e dois competidores participaram é realmente o balneário ficou bastante movimentado neste final de semana a cidade é um evento que contribui positivamente para a economia local para o fomento do turismo para a divulgação de Três Lagoas para divulgar todo esse potencial turístico que Três Lagoas tem realmente sensacional a organização perfeita nenhum incidente nenhuma ocorrência registrada durante os três dias de evento a PTL está de parabéns pela realização deste evento sete horas e dezesseis minutos agora sete e dezesseis e atenção os eleitores viu gente as eleições municipais deste ano acontecem no dia seis de outubro mas o prazo para tirar o título de eleitor para transferir o local de votação e atualizar ou regularizar a situação eleitoral termina agora quarta-feira dia oito de maio viu gente após essa data os serviços ao eleitor ficarão indisponíveis portanto os eleitores que ainda não regularizaram o título precisam se apressar pois o cadastro eleitoral encerra-se nesta quarta-feira depois dessa data esse serviço eleitoral estará fechado e só será reaberto após as eleições de outubro deste ano quem não estiver em dia com a justiça eleitoral não poderá votar no pleito do dia seis de outubro para atender os eleitores que precisam tirar o primeiro título transferir o local de votação atualizar ou regularizar a situação eleitoral o cartório eleitoral ampliou o horário de atendimento neste final de semana inclusive teve atendimento ao público e de hoje segunda-feira até quarta-feira o cartório eleitoral vai funcionar das oito às dezoito horas então tá aí se você ainda não regularizou seu título não fez a transferência não fez o cadastro biométrico você tem até quarta-feira agora até as dezoito horas para regularizar a situação eleitoral quem não estiver com o título ok regularizado não participará do processo eleitoral nas eleições deste ano se você quer votar então para prefeito para vereador procure o cartório eleitoral para regularizar o título sete horas e dezoito minutos sete e dezoito e olha só a gente após quase duas décadas sem contratações o Instituto do Meio Ambiente que lida com as questões ambientais em Mato Grosso do Sul e Massu lançou um edital para o concurso público são quase 100 vagas ofertadas no certame com salários atrativos o repórter Emerson Willian tem mais informações o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e Massu está com o edital aberto para concurso público são 99 vagas para ensino médio e superior os salários variam entre dois mil e oitocentos a sete mil e quinhentos reais as inscrições já estão abertas e se encerram no dia 20 de maio Essa é a primeira vez em dezoito anos que o Instituto lança edital para concurso público o órgão atua na fiscalização controle e licenciamento ambiental em todo o estado Segundo a avaliação da diretoria o contingente de servidores ficou defasado ao longo dos últimos anos por motivos como aposentadoria falecimento e troca de carreiras Para candidatos de nível médio estão sendo ofertadas 23 vagas para técnico em serviços ambientais 11 para técnico ambiental e 5 para guarda-parque Para candidatos de nível superior são dois cargos 40 vagas para fiscal ambiental sendo necessária a formação em biologia engenharias geologia medicina veterinária química ou zootecnia e 21 para analista ambiental sendo necessária a formação em administração análise de sistemas assistência social ciências contábeis direito geografia pedagogia ou turismo As vagas serão destinadas a unidades do Imaçu nas cidades de Aquidauana Bonito Campo Grande Corumbá Costa Rica Coxim Dourados e Três Lagoas O edital não define quantos servidores serão lotados em cada município As provas serão aplicadas no dia 9 de junho com 60 questões objetivas para candidatos de nível médio e 80 para nível superior O resultado preliminar está previsto para o dia 25 do mesmo mês Além da prova quem atingir a nota mínima de 50% do valor total do exame será convocado para a fase de análise de títulos a partir do dia 2 de julho O resultado final deve sair no dia 30 do mesmo mês A taxa de inscrição é de R$ 121 para nível médio e R$ 193 para ensino superior Está aí, né, gente? A oportunidade, então se você quer participar desse concurso do Imaçu ainda dá tempo quase 100 vagas com salários atrativos, né? Você pode entrar lá no site do Imaçu tem o edital tudo certinho para você conferir as vagas e os salários 7 horas e 21 minutos nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Sipiadora 104 anos de cuidado com a vida R.C.N. Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobots Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos E o Pensei Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard Tudo por você Fale com a SimCard Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após o sucesso do nosso último evento estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes E SEBRAE A Força do Empreendedorismo Brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora sete horas e vinte e cinco minutos você está acompanhando o RCN Notícias e olha essa loja aqui a estoque materiais de construção é onde o seu sonho pode se tornar realidade A estoque tem tudo mas tudo mesmo em materiais de construção e acabamento e a estoque materiais de construção tem o que você precisa para transformar aí a sua casa do jeito que você quer aproveite não perca a chance de ganhar também a casa dos sonhos em outubro vai acontecer aí o sorteio da casa dos sonhos e o grupo RCN e a estoque materiais de construção estão sorteando você pode participar é só comprar na estoque e preencher o cupom virtual concorrer a essa casa dos sonhos com o estoque materiais de construção a casa dos sonhos inclusive pode ser sua estoque materiais de construção é onde seus projetos se tornam realidade fica na avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 pertinho do Cristo Ana agora são 7 horas e 26 minutos 7 e 26 muito obrigada a todos que estão interagindo com a gente participando hoje a gente falando bastante sobre essa questão do trânsito nós falamos aí de acidente de trânsito em que um condutor está em estado gravíssimo um motociclista esse acidente aconteceu neste final de semana aqui em Três Lagoas e nós falamos também na abertura do jornal que Três Lagoas terá radares viu gente Três Lagoas voltará a ter radares em ruas e avenidas e muitas pessoas comentando sobre o trânsito em Três Lagoas quero agradecer o Roberto Oliveira Nascimento ele diz bom dia Ana ótima semana abençoada para todos olha o trânsito precisa de uma atenção estão tirando até selfie pilotando moto é para acabar Três Lagoas absurdo né gente está pilotando uma moto ali está fazendo foto tirando selfie complicado Gustavo Oliveira também na audiência obrigada Gustavo desejando uma ótima semana abençoada para todos a professora Gedalva Tenório também na audiência professora muito obrigada querida desejando aí uma semana abençoada que Deus me proteja obrigada professora desejo mesmo para a senhora a Arzinha Neves também na sintonia interagindo com a gente o Cícero Flamenguista né Cícero muito obrigada pela audiência pelo carinho a Margarete Lopes também na sintonia através do nosso WhatsApp também a gente recebendo aqui muitas participações o Marcelo de Jesus Alves obrigada Marcelo pela tua participação Irã Valério na sintonia o Zeni Ramos o João Ricardo a Simone Penharvel na audiência o Caetano também na sintonia o João Batista é ele diz bom dia Ana com certeza vai melhorar para segurar esses motoqueiros esse radar é importante é o João Batista da Esplanada da NOB obrigada João o Paulo Sérgio Nascimento também ele diz bom dia olha radares muito mais eficientes do que esses guardinhas que ficam escondidos nas esquinas medidas precisam ser tomadas excelente a colocação dos radares obrigada viu Paulo pela tua participação o Christian Douglas Nascimento também na audiência a Simone também o João Vitor lá da da PAI né João motorista da PAI obrigada pela tua participação ótimo dia de trabalho pra você e você pode participar com a gente também pra concorrer a um par de convites para prestigiar o Café com Negócios que vai acontecer agora no dia 15 de maio aqui em Três Lagoas um evento muito bacana se você quer concorrer então basta você mandar a palavra CAFÉ para o 3509 7500 no final do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio 729 nós já falamos aqui gente por diversas vezes a respeito desses cabos de internet que estão soltos pendurados na rede de energia aqui da cidade na semana passada o prefeito Ângelo Guerreiro inclusive ele criticou né a companhia de energia elétrica a Electro que é responsável por essa a rede né pela fiscalização na oportunidade o prefeito diz que falta fiscalização até porque a Electro ela recebe para isso o repórter Israel Espíndola ele esteve com a representante da Electro e falou sobre esta situação vamos acompanhar sobre esta declaração onde o prefeito alega que é de responsabilidade da companhia de energia a fiscalização e também a manutenção dos cabos de internet é que eu vou conversar com a Pamela Roca ela que é representante institucional da Electro sobre esta declaração o que a companhia pode dizer sim nós temos autonomia em notificar essas empresas porém apenas as empresas que de fato apresentaram um projeto estão regular junto a companhia hoje existem muitas empresas clandestinas então fica difícil nós identificá-las para poder notificar para que ela regularize e trate esse problema que vem sendo pontuado aqui no município de Três Lagos agora existe um canal da população do consumidor com essas companhias de internet e com a Electro para denunciar para mostrar o problema que realmente é um problema sério e grave assim como a Electro tem cobrado essas empresas o cliente ele também pode cobrar as empresas responsáveis pela internet que atende a sua região agora Pamela uma ação uma resposta a tudo isso que está acontecendo o que a companhia já pretende fazer nós vamos convocar essas empresas para tentar minimizar um pouco esse impacto chamá-los para uma reunião junto a Electro e tentar entender que de fato vem acontecendo para estar aumentando essa falta de ordenamento nos fios Obrigada Israel já passou da hora já passou da hora da Electro ter um pulso firme mesmo e fiscalizar porque afinal de contas ela recebe para isso a Electro recebe para autorizar essas empresas de internet fazer essas ligações colocar esses fios aí na rede e tem uma lei que prevê multa inclusive para as empresas que descumprirem mas essa lei não está sendo aplicada porque a Electro não cobra não adianta só chamar a empresa para reunião para conversar tem que agir mesmo as empresas estão nela estão ganhando e a população que fica aí com prejuízo colocando em risco a vida das pessoas um monte de fio pendurado causando poluição visual a Electro ela tem que ser mais ágil mais enérgica mesmo e fazer valer a lei tem lei para isso que prevê punição é multa inclusive então não adianta ficar só na conversa conversa e quanto tempo que a gente está falando desses problemas de fios pendurados fios soltos aí na rede de iluminação na rede de energia elétrica e nenhuma providência foi tomada até agora 7 horas e 32 minutos 7 e 32 hoje é segunda-feira hoje é dia que muita gente sai à procura de emprego atenção você que está desempregado você que pretende trocar de emprego quer saber das oportunidades vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo Neto está na casa do trabalhador de Três Lagoas porque hoje gente vai acontecer aqui em Três Lagoas também um feirão da empregabilidade esse feirão tem acontecido em várias cidades aqui do estado em vários municípios a Fundrabe que é a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul tem realizado esses feirões inclusive Paranaíba também tem feirão nesta semana e em Três Lagoas também o Alfredo Neto ele já está lá na Casa do Trabalhador e vai trazer informações para a gente ao vivo a respeito do feirão que acontece nesta segunda-feira na Casa do Trabalhador a Casa do Trabalhador que tem oferecido diariamente muitas oportunidades de emprego muitas vagas de trabalho disponíveis todos os dias praticamente são aí mais de 100 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador e hoje acontece feirão aqui na nossa cidade então é hora da gente saber das oportunidades de emprego sobre esse feirão que acontece na Casa do Trabalhador Alfredo Neto às 7 horas e 33 minutos 7h33 o Alfredo chega com as informações ao vivo para a gente bom dia Alfredo Olá bom dia Ana vamos conversar aqui com os funcionários da Casa do Trabalhador que vai nos explicar sobre esse feirão de emprego aonde nesta segunda-feira vão estar aí disponíveis entrevistas de emprego campanha de coleta de gelatina entre cursos de como elaborar um bom currículo entre outros vamos conversar com uma das pessoas que está encabeçando esta ação para que as pessoas possam ser atendidas e possam ser recolocadas no mercado de trabalho e é claro a Terezagoso que é uma das cidades que tem uma das maiores ofertas de emprego consegue colocar aí uma boa condição para aquelas pessoas que estão buscando emprego infelizmente a gente vê que a maioria é a falta de qualificação que acabam sendo barradas para o próximo passe e a gente está vendo que durante esse feirão também vai ser ofertado até esses cursos profissionalizantes bom dia bom dia a todos realmente hoje a gente tem bastante oportunidade de emprego e temos os inícios do curso também um curso de design de sobrancelhas e a gente espera receber a população que está em busca de novas oportunidades até mesmo se qualificar tem até do primeiro emprego muitas empresas não estão exigindo experiência e tem a questão também da distância às vezes o trabalhador vê a vaga só que ele acha que é um pouco longe e aí que vai as pessoas tem que ter um pouquinho assim de senso na hora de olha eu preciso trabalhar eu tenho oportunidade eu vou ter que me estreitar o horário da empresa pelo menos por hora e enfim teremos as palestras na casa postura temos palestra com a psicóloga é um evento assim um feirão de vagas que vai inicia hoje e se encerra na sexta-feira nesse feirão quais são as vagas que estão disponíveis como quais são as empresas tem empresas parceiras que estão com vagas exclusivas específicas como que ele está funcionando olha tem bastante empresas parceiras dentre elas temos o atacadão metal frio cortex é qual mais tem sempre o mercado de casa que é parceiro nosso dentre outras tem área do transporte cada vaga tem uma função diferente dessas vagas que hoje estão disponíveis na casa do trabalho trabalhador tem alguma que merece aquele destaque especial que está com uma demanda boa que está com aquela necessidade urgente olha na verdade estão todos todos os parceiros estão meio desesperados assim para encher suas vagas porém a que se destaca que as pessoas sempre buscam é na fábrica metal frio cortex essa aí o trabalhador sempre busca essa parceria das indústrias e gostam de trabalhar nesse regime que tem o transporte e tudo mais muito bem muito obrigado Fernando tenha boa semana então para você que quer se qualificar você que quer se colocar no mercado do trabalho essa semana a casa do trabalhador vai estar com essas vagas importantes para você e também com essas oportunidades tanto como as vagas de emprego que estão disponíveis como também alguns cursos e também qualificações para os trabalhadores inclusive para aqueles que querem fazer um currículo que chame atenção e que seja destaque na hora de ser analisado ali por um gerente de RH por um gestor de RH para aqueles que querem se colocar no mercado de trabalho a hora é essa e o local é aqui na casa do trabalhador na rua doutor Munir Tomer no centro de Trasagoas Ana obrigada Alfredo pela tua participação está aí gente oportunidade só comparecer a casa do trabalhador né lá tem a relação das vagas muitas oportunidades agora são sete horas e trinta e sete minutos sete e trinta e sete hoje a gente falando bastante sobre essa questão do trânsito eu quero aqui agradecer a audiência do Vanderlei Duarte né Vanderlei ele diz Ana os radares né o motorista só diminui a velocidade no local que os radares estão instalados a Selma Carneiro diz bom dia Ana quem sabe né voltando os radares mexendo no bolso ninguém gosta né a Thelma Brun também na audiência obrigada viu Thelma uma ótima semana para você a Sueli Fernandes também na audiência né muito obrigada interagindo com a gente também através do Facebook da cultura e da TVC fique à vontade para você interagir com a gente para você participar para comentar os assuntos que estamos abordando o Rodrigo José Ferreira em Brasilândia também na audiência obrigada viu Rodrigo pela tua participação pela audiência a gente fala agora sobre saúde sete e trinta e oito a cidade de Três Lagoas a gente está em estado de alerta pelo alto índice de contaminação por vírus respiratórios o aumento em atendimento e hospitalizações já tem sido sentido na rede municipal de saúde a reportagem é do Emerson William a rede municipal de saúde em Três Lagoas tem relatado um aumento expressivo no número de atendimentos médicos e internações nas últimas duas semanas isso se dá pelo alto número de contaminações por doenças respiratórias que são transmitidas por vias aéreas tais como gripe rinovírus vírus inicial respiratório boca vírus bronquialite e covid-19 a faixa etária entre 0 e 9 anos de idade é a de maior preocupação de acordo com a coordenadora da vigilância epidemiológica Adriana Spazapan é claro que nessa época do ano é esperado esse aumento de número de atendimentos por todas as doenças respiratórias H1N1 H3N2 covid bronquiolite nós temos no município hoje circulando alguns vírus respiratórios também então fica aqui o alerta e que a cidade de Três Lagoas estamos sim ainda numa situação ainda esperada porém ainda segura onde a gente está conseguindo atender a nossa demanda e o alerta vai principalmente para as crianças a gente sabe que as crianças sofrem mais porque tem uma imunidade um pouco mais baixa e idosos também em uma semana o número de atendimentos médicos por incidência de doenças respiratórias aumentou em 36% na rede municipal de saúde de Três Lagoas o número de hospitalizações aumentou em 150% por infecções decorrentes destes vírus nas últimas duas semanas do mês de abril foram registrados 1.255 atendimentos que resultaram em 28 internações as crianças atualmente são as que mais se encontram em leito hospitalar são 55 delas na faixa etária entre 0 e 10 anos a vigilância epidemiológica tem recomendado a adoção de medidas sanitárias como lavar as mãos com frequência utilizar o álcool em gel e o uso de máscaras em caso de sintomas gripais ou quando estiver em contato com pessoas que fazem parte do grupo de risco como crianças gestantes hipoérperas e idosos por exemplo em caso de sintomas como dores de cabeça e garganta febre coriza e tosse a recomendação é buscar a unidade de saúde mais próxima para atendimento e adotar o isolamento em casos mais graves como a dificuldade para respirar ou asma é necessário o serviço de urgência e emergência como orienta a coordenadora da unidade de pronto atendimento Lilian Coraza a UPA é urgência e emergência o paciente de doença respiratória ele pode procurar o postinho de saúde porque assim aqui a UPA é classificação de risco no postinho de saúde também é classificação de risco para o atendimento no dia se a pessoa não consegue a consulta no dia ele vai ser reagendado rapidamente eu não sei te falar direitinho o quanto tempo porque cada postinho é um mas ele consegue agendar a consulta rapidamente então no postinho ele vai ter muito mais tranquilidade porque ele vai chegar lá com a consulta aqui na UPA como a gente prioriza urgência e emergência o paciente que tem uma que é simples que é uma dor de garganta ou está com se sentindo assim com o corpo ruim por causa de uma síndrome gripal acaba esperando muito mais do que se ele for até a unidade de saúde do seu bairro e fazer ou passar para a classificação de risco tentar encaixar a consulta ou esperar a consulta marcada o alto índice de contaminações já tem sido observado em outras cidades do estado como a capital Campo Grande que já decretou situação de emergência na saúde à medida até o momento ainda não é necessária em Três Lagoas como afirma Adriana Espazapan não pense nisso agora é claro que se for necessário será feita e não é só no setor de vigilância epidemiológica que determina isso é todo um conjunto de assistência secretário de saúde então é uma decisão assim muito séria e é claro a Secretaria de Saúde como um todo se achar necessidade fará mas a gente não pensa não é um futuro próximo e a gente ainda não está cogitando decretar esse estado então por enquanto está tudo sobre controle no município de Três Lagoas a vigilância também recomenda prevenção através da imunização a vacina contra a gripe foi ampliada para o público a partir de seis meses de idade em Três Lagoas devido a baixa adesão pelos grupos prioritários a medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde após análise da insuficiência de cobertura vacinal pela campanha neste ano além de estar disponível nas unidades de saúde a equipe de enfermagem estará presente na feira central aos sábados em ação pela campanha apesar da ampliação a prioridade continua sendo dos grupos que estão mais suscetíveis a complicações pela doença como crianças idosos e gestantes segundo orientações da coordenadora da central de imunizações Humberta Azambuja ele pode evoluir de uma forma mais grave vir a ficar hospitalizado e até mesmo ir a óbito por conta do vírus da influência além do que a gente chama que eles ficam mais suscetíveis o vírus ele vem deixar o indivíduo mais fragilizado com o sistema imune mais frágil e acaba estando suscetível a contaminar com a gente chama infecções secundárias que é onde vem as infecções bacterianas a gripe ela abre a porta para infecções bacterianas por exemplo a pneumonia que não idoso é grave então o idoso se ele ficar acamado mais de três dias ele já está suscetível a desenvolver uma pneumonia bacteriana aí sim é um óbito até mais rápido então por isso que são chamados grupos prioritários porque esses indivíduos são mais frágeis uma vez acometidos pelo vírus da gripe é gente está aí né as pessoas também precisam ficar atentas aos sintomas gripais as doenças respiratórias muitos casos registrados não só em Três Lagos mas em várias cidades do estado do Brasil também e é por isso que a vacina contra a gripe ela foi aberta para toda a população acima dos seis meses tá gente então se você pode tomar a vacina contra a gripe não tem nenhuma contra indicação procure as unidades de saúde infelizmente a procura pela vacina segue baixa e a gente sabe da importância da vacinação contra a gripe vai chegar agora o período de inverno período de frio em que os casos respiratórios de gripes aumentam então por isso que é importante as pessoas estarem imunizadas sete horas e quarenta e cinco minutos sete e quarenta e cinco intervalinho e a gente já volta apoio estoque materiais de construção capitão orinto mansini três mil quinhentos e sessenta e cinco cicobe metalcred faça mais que uma escolha financeira cincart tudo por você hospital auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que três lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas velotex apresentam casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas aleia morena mulher cicobe metalcred leituga saúde loteamento a ter casa dos sonhos grupo em 100 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente você já conhece o simcard o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o simcard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança simcard tudo por você fale com a simcard watts 998-68-6278 cartão auxiliadores do bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 cartão auxiliadores do bem conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais comerciais e residenciais solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 3521-3785 Após o sucesso do nosso último evento estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas no dia 15 de maio às 7 da manhã o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região apoio JVN Aço Ener3 soluções inteligentes e Sebrae a força do empreendedorismo brasileiro realização Influx Escola de Idiomas e Juntos a gente faz a diferença RZN Notícias 7h51 agora 7h51min e mais uma manhã de sábado foi movimentada na Lagoa Maior em Três Lagoas gente porque aconteceu a terceira classificatória da promoção A Casa dos Sonhos e novamente a ansiedade a emoção tanto por parte dos parceiros quanto dos colaboradores e clientes viu gente tomou conta aí durante este evento a reportagem é do Israel Espíndola A terceira gincana que classificava os sorteados da promoção A Casa dos Sonhos movimentou amanhã do sábado no ginásio poliesportivo professor Eduardo Milanes a emoção ficou por conta das 88 pessoas que foram sorteadas durante o mês de abril ansiedade porque apenas algumas delas iriam se classificar para a final em outubro Mas antes vamos saber dos parceiros da promoção como é poder oferecer uma casa novinha aos seus clientes A Maria Júlia representando a Rede de Postos Sete Mares ressalta a importância desta promoção que é poder retribuir o que os clientes fazem pela empresa Para toda a Rede de Postos Sete Mares além dos serviços que nós já prestamos além do nosso atendimento especializado a importância da promoção é poder proporcionar uma oportunidade como essa para todos os nossos clientes Nós sabemos como ter uma casa própria um lar é o sonho de todo mundo de todo brasileiro e poder proporcionar essa oportunidade para um cliente que está sempre abastecendo conosco sempre consumindo nas nossas conveniências é retribuir aquilo que os clientes fazem pela nossa empresa A primeira a segunda e agora a terceira gincana Até o momento o grupo RCN já conta com mais de 40 finalistas que em outubro virão para cá novamente aí sim iremos conhecer o grande sortudo ou sortuda que vai ter a casa própria Desta vez o evento foi apresentado pela Mari Verdã e o Albert Silva com a ajuda do público presente e a torcida das famílias os classificados tiveram a oportunidade de pegar aí chaves e abrir a porta da casa ficando mais próximo de realizar a tão conquista da casa própria A dinâmica consiste em escolher uma chave Se abrir a porta pronto está na final Minutos antes de participar da gincana difícil é segurar a ansiedade Conta pra gente Luciano Olha a expectativa é alta mas a gente está torcendo por todos com certeza uma ansiedade é maior o coração fica saindo pela boca Já pensou em sair daqui direto na final? Ah, é o som é realizado com certeza Mas não foi dessa vez Na disputa com o Jefferson que estava logo ali quem se deu a melhor foi o Jefferson e o Emanuel Graças a Deus a gente fica nervoso afinal de contas é uma casa é o sonho de consumo é a necessidade de todos nós de muita gente e querendo ou não a gente fica nervoso treme mesmo por mais que você tenta segurar mas eu estou feliz a promoção é bacana agrega muito para a cidade para a população as empresas e eu estou muito contente e se Deus quiser em outubro chegar lá no topo Quem também saiu do ginásio sorridente e com a cabeça já em outubro foi a Ellen Nunes mais uma finalista da promoção A Casa dos Sonhos É muito difícil porque a gente já fica ali esperando o momento e fala assim meu Deus é agora nunca ganhei nada na vida esse ano ainda consegui é um sorteio e agora eu falei meu Deus tem que ser estou precisando dessa casa na primeira não deu certo mas eu falei se for para ser vai ser e na segunda foi então está na final agora estou na final aguardando ansiosa E mais uma vez o Grupo RCN mostrou responsabilidade e eficiência com transmissão ao vivo na TVCHD e pelas plataformas digitais onde milhares de pessoas puderam acompanhar o evento com o sinal digital Para o diretor de produto do Grupo RCN a Gincana é um evento que conta com toda a equipe do Grupo RCN Dá muito trabalho mas nós temos uma grande equipe nos bastidores o slogan do Grupo RCN é juntos a gente faz a diferença e juntos nós entregamos esses eventos com algumas pessoas aqui mas muitas pessoas nos bastidores esse evento aqui que já foi apresentado por você pela Tati hoje sendo apresentado pela Mari e pelo Albert então nossa equipe toda se abraçando e entregando esse evento da mais alta qualidade para a nossa audiência e para a nossa população É, está aí a promoção a casa dos sonhos gente tem mais sorteios viu bora participar sete e cinquenta e cinco olha eu quero agradecer a Fátima o Edeir e a Fátima na verdade diz bom dia aqui na rua Edir de Tomé no Alto da Boa Vista indo para o Objetivo entrando no Mais Parque tem que ver com carinho muitos carros e motos aqui só está crescendo muito os condomínios e na verdade a rua Ruria Sibeiro tem que ter semáforo está uma loucura aqui perto de um mercado aqui na entrada do Alto da Boa Vista colocaram um container e está atrapalhando a visualização de quem vem desde de Tomé e perto do ginásio Pedro Arantes que tem que tirar esses containers também ele dizendo ali desses containers que está atrapalhando o trânsito ali na rua Uria Sibeiro obrigada viu Edeir e a Fátima pela participação sete e cinquenta e seis olha só gente a pai de Três Lagoas ganhou um novo espaço para atender os alunos uma academia novinha o Israel Espíndola acompanhou a inauguração a academia era um sonho antigo e se tornou realidade para os alunos da pai de Três Lagoas o espaço fica na sede da escola rural da pai a inauguração da academia aconteceu na sexta-feira 3 de maio e contou com a presença de autoridades públicas de Três Lagoas a academia vai possibilitar para alguns alunos trabalhar a coordenação motora como explica o presidente da pai de Três Lagoas Nelson Silva Torres então essa academia nós temos alunos que são capazes de fazer atividade física então é um complemento no ensino deles eles vêm para a escola tem aula tem atividade e uma das atividades que a gente coloca assim no plano de trabalho é eles usarem a academia então eles vêm usa a academia na condição de cada um vai para a casa mais forte vai para a casa mais leve e aí vamos aí cada dia e é uma academia super moderna depois você vai ver vai ver que é uma coisa fabulosa a musculação é de suma importância para esses alunos o esporte contribui na vida levando uma maior independência na participação na comunidade além do aumento da força muscular da resistência da coordenação motora do equilíbrio e da flexibilidade e claro da agilidade como pontua o professor de educação física Ângelo de Jesus Caldeira olha o bem estar é um momento muito prazeroso para eles e o retorno das atividades físicas assim tanto para a parte física para a parte emocional para a parte de de entretenimento deles em relação aos outros alunos também é muito importante a APAI tem feito um trabalho na educação dessas pessoas com deficiência intelectual múltipla e a atividade física faz bem para a saúde de todos e com a academia servirá de uma extensão das aulas como ressalta a diretora Neuza Inácio aqui nessa unidade 2 aqui no núcleo rural nós temos estudantes da educação de jovens e adultos eles têm a partir de 18 anos até quase 60 anos hoje eles têm condições físicas de estarem utilizando essa academia e nós temos também estudantes lá na Generoso Siqueira na nossa unidade 1 que também estarão vindo para cá para estarem utilizando a nossa academia com certeza essa academia será disponibilizada a todos os nossos estudantes que tenham condições físicas de estarem utilizando porque os nossos alunos eles precisam de diversas atividades no nosso espaço escolar A academia custou quase 200 mil reais e veio de recursos da prefeitura e também do ministério público Além da academia foi entregue uma van escolar para atender esses alunos o veículo é moderno e conta com vários recursos para atender inclusive uma plataforma para cadeirantes todo investimento na academia quanto da van escolar vem de recursos públicos um sonho antigo que se torna realidade como explica o prefeito Ângelo Guerreiro Já tem praticamente salvo me engano no primeiro mandato na época que eu fiz uma pactuação relacionada a um recurso da SESP e naquele momento eu fiz algumas divisões e uma dessas divisões eu encaminhei a PAI para poder fazer esse local para que essas crianças esse jovem pudesse também ter o local deles de alegria de diversão não diferente também do lar dos idosos que eu encaminhei naquele momento claro que é um processo muito lento de lá para cá algumas coisas foram aumentando e nós fomos fazendo um reajuste de valores e hoje chegando esse momento oito horas em ponto Antônio Luiz oito e um já é hora da gente saber quem foi o sortudo ou a sortuda quem vai levar esse par de convites para o Café com Negócios isso mesmo Ana vamos lá deixa eu ver aqui que eu já já encontro aqui ah tá aqui atenção telefone final trinta e seis trinta e seis é isso aqui é o João Ricardo parabéns João você acaba de ganhar um par de convites para curtir aí o curtir e aproveitar o Café com Negócios nesse dia quinze essa realização do grupo RCN maravilha amanhã tem mais sorteio gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias e eu desejo para você um ótimo dia e uma ótima semana é isso aí e eu desejo e eu desejo e eu desejo e eu desejo